Olá, tudo bem? Continuando nossa proposta de trabalhar conceitos de geografia, nós vamos para o espaço industrial. Por que a geografia adora falar sobre indústria? Por uma razão bastante simples. Nós entendemos que a indústria é uma grande transformadora do espaço geográfico. Antes de trabalhar a indústria, vamos conceituar uma indústria. O que vem a ser uma indústria? Olha, você tem zilhões de definições de indústria, eu vou passar para vocês mais uma. A indústria seria isso aqui, seria um conjunto de atividades, veja, cujo objetivo é nada mais nada menos do que transformar a matéria-prima em produto manufaturado. A gente faz isso dentro de uma instalação física que nós chamamos de fábrica. A fábrica não é sinônimo de indústria, a fábrica é estrutura física, a indústria é o setor. Por isso que nós temos uma fábrica de macarrão que pertence ao setor alimentício. Nós podemos dividir indústria em N formas diferentes, para isso nós precisamos de critério. Exemplo, vou dividir a indústria de acordo com o capital. Então nós temos indústria de capital estatal, de capital privado nacional, de capital privado estrangeiro, as multinacionais. Aqui eu vou usar o critério setores, de acordo com os bens produzidos. Por esse critério, nós temos três grandes grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de indústria de base, que seria aquelas indústrias que fornecem matéria-prima para outras indústrias. Por isso que nós chamamos de indústria de base. Enquanto esse cara aqui, ele é essencial para a indústria de automóveis, esse rapaz aqui é essencial para a indústria de plástico, solventes, tintas, graxas. Depois desse setor, eu vou destacar o setor de bens intermediários, que seria a indústria de máquinas e equipamento. Veja, uma indústria de automóveis, ela não fabrica o seu próprio robô. O robô que opera uma indústria de automóveis, ele é fabricado pela fábrica de robô. Aí a gente vai para a terceira família que tem a ver com cada um de nós, que é a indústria de bens de consumo, que são indústrias que fornecem para o consumidor final, nós. Nesse grupo, eu posso dividir o setor de bens de consumo não duráveis, está aqui, alimentos, alimentos, bebidas, calçados e indústria de bens duráveis, que seriam indústrias de automóveis, eletromésticos, eletroeletrônicos e por aí vai. Visto isso, segundo aqui a nossa legenda, por favor, ao analisar qualquer tipo de mapa, dá uma olhada na legenda. A legenda está falando quanto maior a bolinha, maior o número de plantas industriais. Então você vai ver que existem bolinhas em todo o território brasileiro, porém, elas se concentram nessa parte aqui, principalmente no sudeste, no litoral do nordeste, na região sul. Então a indústria é um fenômeno nacional, porém, ela se concentra em algumas partes do território. Isso não é só Brasil não, mundo inteiro. O que isso acontece? Porque a indústria, ela opta por algumas porções do espaço geográfico. A indústria está atrás dos fatores locacionais. O que seriam os fatores locacionais? Seriam aqueles elementos necessários para que uma indústria possa existir. Então é uma espécie de equação com uma série de variáveis. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar os principais fatores que permitem que uma indústria se desenvolva. Vamos lá então. Mão de obra, indústria precisa de mão de obra. Outra, a matéria-prima, a necessidade de você estar próximo em alguns setores, próximo à matéria-prima para evitar o custo de transferência da matéria-prima para a fábrica propriamente dita. Outro, a infraestrutura, estradas, portos, telecomunicações. Então quanto mais uma economia, quanto mais um país tiver uma infraestrutura melhor para o país. Capital inicial. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver dinheiro. Então muitas vezes é necessário financiamento ou estatal ou privado para uma indústria florescer. Incentivos fiscais. Hoje é um poderoso fator locacional. As indústrias hoje buscam vantagens comparativas no que diz respeito aos incentivos fiscais. Mas redução de impostos, isenção de impostos, isso permite que a indústria se instale. Mercado consumidor é uma variável importante na hora que uma indústria opta por se instalar no local. Porque ela precisa que haja um mercado consumidor amplo e ao mesmo tempo de alto poder aquisitivo. E finalmente, energia. Indústria que é energia barata e abundante. Quando eu coloco isso numa equação, isso faz com que os empreendedores optem ou não para instalar sua aposta industrial numa determinada região ou num determinado país. Mais uma vez, a gente vai colocar aqui o endereço do link, onde você vai ter uma série de questionamentos sobre tudo que eu falei. E até lá. Um abraço.